Olá, aqui é Vanessa Santos e este é o momento de oração. É uma alegria muito grande estar aqui novamente para orar a Deus, para orar a Deus, entrar na sua presença e agradecer por tudo aquilo que Ele tem nos dado e continua nos dando. E se você também gosta de orar a Deus e quer ouvir mais mensagens como esta, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem você ama. A palavra de Deus é a nossa fonte de sabedoria. Devemos buscar dessa fonte para tudo o que fazemos na vida, desde as coisas mais simples até os maiores planos que temos. Deus se agrada daqueles que buscam a sua presença em suas palavras e não os abandona jamais. No Salmo 114, Deus mostra a sua presença gloriosa e o seu poder. Ele sempre nos guia, por isso não temos nada a temer. Devemos sim, entregar a nossa vida e todos os nossos problemas a Ele, pois o Senhor é poderoso para nos proteger e transformar a nossa vida. Para você que tem um negócio, um comércio, você é empresário, autônomo, entregue a sua vida e o teu trabalho a Deus. Siga os seus mandamentos e clame pela sua sabedoria para te auxiliar em seus projetos. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Senhor meu Pai, busco agora a sua presença. Te entrego todas as minhas preocupações, pois eu sei que o Senhor cuida de mim. O Senhor me conhece melhor do que ninguém e sabe de tudo o que preciso para me tornar uma pessoa melhor. Ensina-me a viver, molda o meu caráter para seguir os seus passos. Restaura a minha vida. Transforma-me conforme o seu querer. Eu me coloco agora em tuas mãos, para que o Senhor me molde segundo a tua vontade. Faz de mim um vaso novo, transformado pelas suas mãos. O seu poder me enche de força e alegria. Quando busco a sua palavra, sinto-me forte, invencível. Por isso, eis-me aqui, Senhor. Direciona as minhas escolhas para que elas sejam alicerçadas nas suas promessas e amparadas pelo teu poder. Traz-me um novo amanhecer, renovado pelas suas misericórdias. Senhor, eu quero mais ficar longe de ti e nem me afastar da sua presença. Eu quero começar o meu dia diferente, consagrando todas as 24 horas e entregando a minha vida e permitindo que o Espírito Santo tome todas as minhas decisões. Senhor, eu sei que neste momento existem muitas pessoas que têm o seu negócio próprio ou que trabalham por conta própria e que lutam diariamente para se manter, pois as dificuldades a todo momento provam a sua fé. Que o Senhor mostre a elas que tu és o Deus dos montes e também dos vales. Que quando elas estiverem passando pelo vale das lutas e das tribulações e que o diabo queira colocar em suas mentes que não existe mais saída e que tudo está acabado, que o Senhor se levante e mostre que o seu poder reina nos montes e nos vales. Que qualquer que seja o vale que elas estejam passando, que o Senhor é poderoso para tirá-las de lá e trazê-las para a tranquilidade dos montes. Por isso, novamente eu te peço, Pai, que entre com a sua força transformadora e faça um milagre na vida de cada dono do seu próprio negócio. Que o Senhor venha abençoar o seu comércio, a sua loja, a sua empresa. Tome nas suas mãos o trabalho dela, Senhor. Que tu seja a luz que direciona os seus caminhos, o porto seguro na travessia desse mar agitado. Que cada dificuldade que elas venham a passar, que encontre ajuda na sua sabedoria e força no seu poder. Quebra, Pai, todas as correntes que amarram o seu progresso e abre todos os caminhos da prosperidade. Ilumina os seus pensamentos na estrada que levam ao sucesso. Protege e livra de toda seta maligna e toda investida do mal. Afasta os inimigos vorazes, derruba todas as barreiras que impedem o seu crescimento. Destrói tudo o que está impedindo os seus propósitos de se concretizar em suas vidas. Pai, eu quero te pedir que interceda por todas as pessoas que ouvem esta mensagem. Muitas delas, Senhor, já estão desanimadas e sem esperanças no futuro melhor. Que o Senhor tome nas mãos a vida delas e traga o refrigério da alma e o consolo do teu amor. Que o Senhor conceda o milagre que vai transformar a sua vida. Uma porta de emprego, a restauração de um lar, a cura de uma doença, a libertação de um vício, a prosperidade em seu trabalho, a fartura em sua mesa. Traz a harmonia dos lares, Pai, o bom relacionamento entre os colegas de trabalho, a paz para um coração sofrido, a salvação de um espírito cansado e em depressão. Que as suas misericórdias venham a perdoar todos os nossos pecados e que suas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós. Que a nossa confiança no Senhor seja maior que os nossos medos e inseguranças e que o Senhor aumente sempre a nossa fé em Ti. E que eu possa terminar essa oração, Senhor, agradecendo a Ti, meu Pai, por tudo que Tu tens feito na minha vida e na vida de todas as pessoas que estão orando comigo. Que o Senhor abençoe cada uma delas com as Suas bênçãos de luz, de paz, de amor e de prosperidade. Pois Tu é o Deus do impossível, o Senhor dos senhores. Tu és o meu Deus e em Ti eu confio. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas. Amém. 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 Obrigado.